Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea Isri Aurobindo Isri Aurobindo, 24 de fevereiro de 2010 Eu sou Isri Aurobindo Caros irmãos, caras irmãs, nesta encarnação Recebam minhas homenagens e minhas saudações Intervenho especialmente como porta-voz da ordem dos Melquisedeques Especialmente encarregado de velar pelo bom desenrolar da vinda do supramental em sua densidade Coisa que inúmeros de nós, assim como os arcanjos, lhes explicaram e retransmitiram Hoje, bem amados humanos nesta densidade, o supramental começa a fazer sentir, mesmo em suas estruturas biológicas O efeito do supramental, chamado em sua época a onda de luz galáctica Retransmitida desde o sol central da fonte, desde Alcione Esta onda galáctica tem efeitos que vocês observam, já ao nível dos elementos Tanto na estrutura da Terra, como em suas próprias estruturas A pressão das altas densidades de luz que chegam até vocês tem por função, se seu desejo aí corresponde De realizarem vocês o despertar de sua verdade transcendente Para além dos véus de sua encarnação Fazer-lhes reencontrar sua eternidade, sua existência, sua dimensão de unidade A chegada da onda galáctica é, sem dúvida, o acontecimento O mais importante desde várias dezenas de milhares de anos Que infalivelmente permitirá a erupção da luz A erupção da unidade nesta dimensão O efeito desta onda de luz lhes foi longamente detalhado pelo próprio Arcanjo Miguel Progressivamente e durante os casamentos celestiais E essas etapas que resultam para o fim da intervenção do Arcanjo Miguel em sua densidade Nas modificações essenciais do que vocês são Afim de chegar ao mais próximo possível do que vocês são na realidade O caminho que vocês tomaram é um caminho para vocês Vocês não seguem ninguém outro além de vocês mesmos Porque não há ninguém mais a seguir senão vocês mesmos A influência da luz é fazer ressoar em vocês Seu templo interior, suas coroas radiantes Afim de despertar em suas estruturas O que inúmeros de vocês percebem e sentem Esse fogo do coração, porque é dele que se trata Tem por vocação ser a chave de acesso à sua multidimensionalidade Inúmeros de vocês Inúmeros de vocês exploram, cada um a seu modo O acesso às dimensões da existência Mesmo nesta personalidade, como fora desta personalidade Inúmeros de vocês redescobrem espaços liberados De qualquer crença e de qualquer medo Assim, liberados de suas crenças, quaisquer que sejam Assim, liberados de seus medos e de suas últimas cristalizações Vocês penetram e penetrarão cada dia mais Diante das esferas da beleza Das esferas da unidade E das esferas de sua própria verdade Certamente, e como o arcanjo Miguel lhes disse inúmeras vezes Existe, mesmo em sua dimensão falsificada Um certo número de forças de resistência à luz Essas forças de resistência estiveram também presentes em vocês E o são ainda para alguns de vocês Durante essas últimas semanas do arcanjo Miguel Essas forças de resistência em vocês Como no exterior de vocês Não têm que estar a mostrar o dedo Vocês não têm que lhes dar atenção Porque a inteligência da luz A inteligência do supramental Está mesmo dissolvendo o que deve ser dissolvido Não coloquem resistência aí Onde há resistência Em vocês ou no exterior de vocês Vão, bem ao contrário Para as linhas de menor resistência Para as linhas de facilidade e de evidência Porque a verdade é simples E ela se situa unicamente nesses espaços De simplicidade Em seus espaços de menor resistência Aí onde pode-se estabelecer A alegria, a verdade e a unidade Em definitivo E quanto mais passem os dias Vocês têm apenas que acolher Acolher e deixar fazer Deixar crescer a luz em vocês E ao seu redor O que deve se dissolver Dissolver-se-á totalmente Tudo o que não é do domínio da luz Se dissolve Vocês, paciente e valentemente Prepararam seu tempo interior Alguns de vocês, desde muito tempo Outros, mais recentemente Mas com ainda mais intensidade Hoje, inúmeros de vocês Exploram facetas desconhecidas Desconhecidas da vida Porque mascaradas até o presente Em sua densidade Somente alguns Muito grandes neófitos Assim como vocês os nomeiam Puderam penetrar os espaços Para além da matriz Para além dos sete maias Para além da ilusão Penetrando as esferas da eternidade Vocês sentem em vocês E vocês vivem em vocês A luz e seu fogo Esse fogo transforma em vocês Ele forja o que deve ser forjado Ele queima o que deve ser Afim de revelar-lhes a vocês mesmos Sua verdadeira dimensão de luz Antes que fosse encoberta Pelos véus do esquecimento Nesta matriz Nesta matriz dissociada Hoje mais do que nunca Vocês devem ir para o interior de vocês Como ao exterior de vocês Para uma libertação total Assinalando em vocês Como dimensão De sementes de estrelas O final da divisão Da compartimentação e da separação De um ser fragmentado Vocês redescobrirão cada vez mais Pela ação do fogo e da luz Sua dimensão unificada Aqui se reconhece isso Para além do aspecto fogo Para além do aspecto vibratório e luz É para vocês Alegria, felicidade e unidade Livra-os e libera-os Totalmente das cadeias condicionantes Quer tenham por nome Socialidade, educação E mesmo espiritualidade Vocês viveram em um mundo finito E vocês se descobrem infinitos Vocês viveram e adotaram As regras de um mundo limitado E vocês se descobrem ilimitados Aí está a ação da luz Aí está a ação do fogo Aí está a ação do supramental Em suas estruturas sutis E agora físicas Progressivamente E à medida do passar do tempo Que avança Vocês perceberão Os efeitos Os mais intensos No seio mesmo De suas células De sua biologia Mas além disso E sobretudo Ao nível de sua consciência Substituindo os conceitos De limitação Os conceitos de obscuridade Por uma consciência Que penetra diretamente Nas esferas da ética Nas esferas da integridade Nas esferas da honestidade E nas esferas da beleza Nessas esferas unitárias A evidência da luz No desenrolar de suas vidas Aparecerá cada vez mais Evidentemente Cada vez mais Incontestável Existe certamente Durante o que Miguel chamou Esta quinta etapa E como eu precisei Em 17 de fevereiro Esta etapa Esta etapa é aquela Que deve ver O aspecto De abertura E descristalização Da luz Em seu mundo Em suas estruturas Bloqueadas E em vocês E no exterior De vocês Não se prendam Ao que parte Porque o que parte É o velho Deixe vir a vocês O novo Deixem estabelecer-se Em vocês A verdade do fogo A verdade da luz O único trabalho A realizar É uma vigilância De cada instante Afim de não Entrar em resistência De uma maneira Ou de outra Para o estabelecimento Da luz Em seu templo interior Permitindo Assim Preparar A vinda Do mestre Da luz Em seu Espaço Interior Lembrem-se Vocês não tem ninguém mais A seguir Além de vocês mesmos Mas um você mesmo Transfigurado Em sua existência Transfigurado Na verdade Porque vocês São a verdade Vocês são mesmo A única verdade Pouco a pouco Assim como vocês O observam Em seu interior Como no exterior De vocês As máscaras caem As falsificações Aparecem Ao grande dia As manipulações Se revelam O que pertence Ao velho Deve ceder o lugar Ao que vem Vocês O constatarão Cada vez mais Em vocês E no seu exterior Isso resume Bem a imersão Do supramental Em sua densidade E seu papel Transfigurante E seu papel E seu papel Que eleva Os níveis Vibratórios E os níveis De luz Trata-se Dos mesmos Que vocês Viverão Em vocês E em seu exterior Não foram Não foram Mais possíveis Nesta densidade Desde inúmeros ciclos De cinquenta mil anos A luz Assim como O dissemos Ganhou Mas é preciso Que esta verdade No mais alto Dos céus Se estabeleça Em sua dimensão E é isso Que está em curso E é isso Que entra Em manifestação Então sim Quaisquer que sejam Os riscos E os sofrimentos De suas vidas Cotidianas Nesta densidade Congratulem-se Porque a luz Será sempre Mais importante Que os sofrimentos Efêmeros Que as interrogações Efêmeras Em sua densidade Há propriamente Falando Um conceito De confiança E um conceito De fé A estabelecer Cada vez mais Firmemente Em sua consciência Afim de participar Além dos casamentos Celestiais Em sua Reintegração Nas dimensões Celestiais Unificadas E não Dissociadas Há muito Numerosas Formas de vida Hoje Ao redor De seu sistema Solar E ao redor Desta terra Especialmente Os doze Arcanjos Que focalizam Mesmo Em sua Magnetosfera A luz Do supramental Nós Mesmos Os Vinte e quatro Anciões Dentro De embarcações De luz De dimensões Unificadas Estabilizamos E Trabalhamos Nesse plano Numerosas Forças De luz Que pertencem A confederação Chamada Intergaláctica Participam De seu novo Nascimento Certamente Não para fazer O trabalho Em seu lugar Porque vocês Desses domínios Desses domínios Que vocês estão O que chamei O suíte Da consciência Permitindo-lhes Passar De sua Consciência Limitada Para sua Consciência Ilimitada Mais ou menos Facilmente Mais ou menos Regularmente E mais ou menos Intensamente Mas Entretanto Esse Suíte Está Bem aí Demandando Apenas Estabelecer-se De maneira Definitiva Em sua Consciência Esta Consciência Que se abre Novamente Em sua Verdade Experimenta Portanto Alguns Estados Inéditos Indo Da alegria A mais Intensa Até o Sentimento Da Dissolução Total Tudo Isso Protegido Pelas Vibrações Que misturam A coroa Radiante Da cabeça E a coroa Radiante Do coração Num fogo E numa luz Que abalam O conjunto De suas Estruturas Afim De estabelecerem Vocês As fundações De sua Nova Vida Em sua Nova Identidade Tudo Isso É Realizado Nesse Momento Mesmo Pela Junção Do Supramental No Limite De sua Magnetosfera É Isso Que Vocês Vivem Agora Aí Está A abordagem Com Palavras Simples Que Espero Completará O Ensinamento Da Quinta Etapa E a Experiência Vibratória Da Quinta Etapa Tal Como Definido Pelo Arcanjo Miguel Vocês São Cada Vez Mais Numerosos A Seguir Esse Processo Vibratório Repartidos Sobre O Conjunto Deste Planeta Lembre-se Que São Vocês Mesmos Que Devem Seguir Antes De Tudo Porque Vocês São Vocês Mesmos Por Vocês Mesmos O Caminho A Verdade E A Vida E Ninguém Pode Ser Em Seu Lugar E Lhes Fazer Realizar Isso Ser O Caminho Ser A Verdade Ser A Vida Diante Do Mestre Que Pronunciou Essas Palavras Um Dia Há Dois Mil Anos Que Não Seja De Retorno Em Vocês Afim De Celebrar A Alquimia De Seus Casamentos Místicos De Vocês Mesmos Aqui Embaixo Com Vocês Mesmos Na Existência Bem Amados Irmãos E Irmãs Se Vocês Têm Agora Questões Sobre O Supramental Se Eles Faltam Esclarecimento E Se Posso Trazê-lo Então Eu O Farei E Eu Os Deixo Então Colocar-me Questões Que Desejam Questão O Que Chama O Switch Da Consciência Cara Irmã O Que Chamo O Switch De Consciência É O Momento Em Que A Consciência Comum Percebe O Momento Em Que Passa Em Consciência Diferente Expandida E Unificada Esse Switch Manifesta-se Por Um Aspecto Vibratório Por Percepções Mas Antes De Tudo A Compreensão Direta Intuitiva Que A Consciência Passa De Um Modo De Funcionamento Linear Para Um Modo De Funcionamento Multidimensional Trata-se De Um Processo Direto Vivido Ao Nível Da Consciência Quando Esta Observa O Momento Em Para Entrar Na Multidimensionalidade Ou Na Não Linearidade Questão Para Esse Processo De Switch Existe Um Apoio No Corpo Físico Cara Irmã Existiriam Diferentes Pontos De Consciência Que Permitem Orientar Ou Localizar O Switch Não É Nada Mesmo Se Durante Esse Switch Um Certo Número De Funções Ligadas Aos Chakras Ou Pontos De Vibração Ligados Aos Chakras Se Modifiquem Em Particular A Percepção Do Chakra Do Coração Cuja Vibração Muda De Estado Ao Mesmo Tempo Que Os Pontos De Vibração Situados Sobre O Nariz E Acima Do Nariz Que Correspondem Ao Décimo Primeiro Corpo E Ao Décimo Segundo Corpo Colocam-se A Vibrar Mas Antes De Estar Inscrito No Corpo O Switch É Antes De Tudo Na Consciência Porque É Ela Que Regula O Resto Esse Switch Da Consciência Não Pode Ser Buscado Por Uma Técnica Mesmo Se Dei Muito Recentemente Meios De Ali Chegar De Uma Maneira Mais Fácil Isso Associa Antes De Tudo Um Comportamento Específico Do Qual O Arcanjo Anael Falou Muito Longamente Durante Seu Ano Passado E Chamou O Abandono A Luz Que Permite Ao Ilimitado Penetrar O Limitado Esse Switch Se Produz De Um Lado Enquanto Há Abandono A Luz E De Outro Lado Quando Há Aceitação Pela Consciência De Se Ver Liberada De Toda Crença Qualquer Que Seja Haverá De Algum Modo Nesse Nível Um Princípio Eu Diria De Vasos Comunicantes Se Suas Crenças Limitadas São Mais Fortes Que Suas Crenças No Ilimitado Então Esse Switch Não Pode Se Operar Quando Suas Crenças No Ilimitado Se Tornam Mais Fortes Que Suas Crenças Limitadas E Suas Crenças Limitadas Se Dissolvem Por Si Então Vocês Penetram Espaços De Liberdade Para Além De Crença Lá Onde Vibra Sua Chama Eterna Sua Parcela De Eternidade Mas Vocês Não Poderão Aceder Inteiramente A Isso Enquanto Aderirem A Um Sistema De Crenças Ou A Um Outro Que Os Mantém Na Limitação E Na Ilusão Porque Todas As Crenças São Fixação E Ligação Porque Todas As Crenças São Privação De Liberdade Mesmo Se Foram No Tempo Não Tão Antigo Como Que Muletas Que Lhes Permitiram Crescer Questão Sentir Sentir Como Um Frio Interior E Vibrações No Corpo Que Não Estão Necessariamente Localizadas No Coração Tem Uma Relação Com A Efusão Do Supramental Existem Muito Numerosas Percepções Na Vivência Da Influência Do Supramental Algumas Estão Diretamente Ligadas Ao Efeito Do Supramental E Outras São A Resultante Da Interação Entre Supramental E As Energias Limitadas Podendo Aí Também Traduzir Se Por Vibrações E Percepções Não Há Lugar Aí Não Mais De Se Colocar Questões Sobre O Significado Das Vibrações Percebidas Em Algum Lugar Do Corpo Que Seja Há Simplesmente Que Deixar Trabalhar Esta Luz Porque Seja Ela A Tradução Da Integração Do Supramental Seja Ela A Tradução Do Efeito Do Supramental Na Abertura E Desfragmentação De Seu Ser Num Caso Como No Outro Ela Participa No Estabelecimento De Sua Unidade Questão Quando O Fenômeno De Switch Ocorre Aqui Correspondem As Lágrimas Que Podem Ejetar O Corpo Físico As Lágrimas Como Sorrisos Como Os Bocejos São Para Cada Um De Vocês Em Função De Sinais Que Vocês Manifestam A Evidência De Sua Conexão O O Momento Em Que O Que Estava Ainda Tenso Se Desembaraça E Se Afrouxa O Momento Em Que O Que Estava Limitado Redescobre O Ilimitado Na Felicidade E No Relaxamento De Todas As Suas Tensões Os Níveis Vibratórios E Os Níveis De Luz Trata-se Dos Mesmos Que Vocês Viverão Em Vocês E Em Seu Exterior Não Foram Mais Possíveis Nesta Densidade Desde Inúmeros Ciclos De Cinquenta Mil Anos A Luz Assim Como O Dissemos Ganhou Mas É Preciso Que Esta Verdade No Mais Alto Dos Céus Se Estabeleça Em Sua Dimensão E É Isso Que Está Em Curso E É Isso Que Entra Em Manifestação Então Sim Quaisquer Que Sejam Os Riscos E Sofrimentos De Suas Vidas Cotidianas Nesta Densidade Congratulem-se Porque A luz Será Sempre Mais Importante Que Os Sofrimentos Efêmeros Que As Interrogações Efêmeras Em Sua Densidade Há Propriamente Falando Um Conceito De Confiança E Um Conceito De Fé A Estabelecer Cada vez Mais Firmemente Em Sua Consciência Afim De Participar Além Dos Casamentos Celestiais Em Sua Reintegração Nas Dimensões Celestiais Unificadas E Não Dissociadas Há Muito Numerosas Formas De Vida Hoje Ao Redor De Seu Sistema Solar E Ao Redor Desta Terra Especialmente Os Doze Arcanjos Que Focalizam Mesmo Em Sua Magnetosfera A Luz Do Supramental Nós Mesmos Os 24 Nociões Dentro De Embarcações De Luz De Dimensões Unificadas Estabilizamos E Trabalhamos Nesse Plano Numerosas Forças De Luz Que Pertencem A Confederação Chamada Intergaláctica Participam De Seu Novo Nascimento Certamente Não Para Fazer O Trabalho Em Seu Lugar Porque Vocês Sozinhos Ainda Uma Vez Podem Realizá-lo Mas Mais Para Acolhê-los Mais Para Prepararem-se Para Acolhê-los Em Seu Novo Nascimento Nas Esferas Da Unidade Hoje Em Seu Sol Nós Literalmente Liberamos As Forças Eletromagnéticas Que Os Mantinham Dependentes Desta Dimensão Dependentes Desses Domínios Limitados Alguns De Vocês Têm Tanto O Hábito De Estarem Presos Nesta Matriz Que Apesar Do Fogo Do Coração Que Sentem E Vivem Por Momentos Não Chegam A Deixar Totalmente Todas As Crenças Inerentes A Esta Ilusão É O Período Talvez O Mais Delicado Mas Entretanto O Mais Luminoso Que Vocês Estão Realizando Aquele Que Os Conduzirá Ao Linear De Um Novo Dia Onde A Luz Fará Irupção Permanente E Totalmente Nesse Mundo Isto Está A Caminho A Conexão Está Sobre O Ponto De Se Realizar Alguns De Vocês Realizaram Já No Interior De Si Mesmos O Que Chamei O Switch Da Consciência Permitindo Lhes Passar De Sua Consciência Limitada Para Sua Consciência Ilimitada Mais Ou Menos Facilmente Mais Intensamente Mas Entretanto Esse Switch Está Bem Aí Demandando Apenas Estabelecer-se De Maneira Definitiva Em Sua Consciência Esta Consciência Que Se Abre Novamente Em Sua Verdade Experimenta Portanto Alguns Estados Inéditos Indo Da Alegria A Mais Intensa Até O Sentimento Da Dissolução Total Tudo Isso Protegido Pelas Vibrações Que Misturam A Coroa Radiante Da Cabeça E A Coroa Radiante Do Coração Num Fogo E Numa Luz Que Abalam O Conjunto De Suas Estruturas Afim De Estabelecerem Vocês As Fundações De Sua Nova Vida Em Sua Nova Identidade Tudo Isso É Realizado Nesse Momento Mesmo Pela Junção Do Supramental No Limite De Sua Magnetosfera É Isso Que Vocês Vivem Agora Aí Está A Abordagem Com Palavras Simples Que Espero Completará O Ensinamento Da Quinta Etapa E A Experiência Vibratória Da Quinta Etapa Tal Como Definido Pelo Arcanjo Miguel Vocês São Cada Vez Mais Numerosos A Seguir Esse Processo Vibratório Repartidos Sobre O Conjunto Deste Planeta Lembre-se Que São Vocês Mesmos Que Devem Seguir Antes De Tudo Porque Vocês São Vocês Mesmos Por Vocês Mesmos O Caminho A Verdade E A Vida E Ninguém Pode Ser Em Seu Lugar E Lhes Fazer Realizar Isso Ser O Caminho Ser A Verdade Ser A Vida Diante Do Mestre Que Pronunciou Essas Palavras Um Dia A Dois Mil Anos Que Não Seja De Retorno Em Vocês Afim De Celebrar A Alquimia De Seus Casamentos Místicos De Vocês Mesmos Aqui Embaixo Com Vocês Mesmos Na Existência Bem Amados Irmãos E Irmãs Se Vocês Têm Agora Questões Sobre O Supramental Se Eles Faltam Esclarecimento E Se Posso Trazê-lo Então Eu O Farei E Eu Os Deixo Então Colocar-me Questões Que Desejam Questão O Que Chama O Switch Da Consciência Cara Irmã O Que Chamo O Switch De Consciência É O Momento Em Que A Consciência Comum Percebe O Momento Em Que Passa Em Consciência Diferente Expandida E Unificada Esse Switch Manifesta-se Por Um Aspecto Vibratório Por Percepções Mas Antes De Tudo A Compreensão Direta Intuitiva Que A Consciência Passa De Um Modo De Funcionamento Linear Para Um Modo De Funcionamento Multidimensional Trata-se De Um Processo Direto Vivido Ao Nível Da Consciência Quando Esta Observa O Momento Em Que Sai Da Linear Idade Tal Como Vocês Conhecem Para Entrar Na Multidimensionalidade Ou Na Não Linear Idade Questão Para Esse Processo De Switch Existe Um Apoio No Corpo Físico Cara Irmã Existiriam Diferentes Pontos De Consciência Que Permitem Orientar Ou Localizar O Switch Não É Nada Mesmo Se Durante Esse Switch Um Certo Número De Funções Ligadas Aos Chakras Ou Pontos De Vibração Ligados Aos Chakras Se Modifiquem Em Particular A percepção Do Chakra Do Coração Cuja Vibração Muda De Estado Ao Mesmo Tempo Que Os Pontos De Vibração Situados Sobre O Nariz E Acima Do Nariz Que Correspondem Ao Décimo Primeiro Corpo E Ao Décimo Segundo Corpo Colocam Se A Vibrar Mas Antes De Estar Inscrito No Corpo O Switch É Antes De Tudo Na Consciência Porque É Ela Que Regula O Resto Esse Switch Da Consciência Não Pode Ser Buscado Por Uma Técnica Mesmo Se Dei Muito Recentemente Meios De Ali Chegar De Uma Maneira Mais Fácil Isso Associa Antes De Tudo Um Comportamento Específico Do Qual O Arcanjo Anael Falou Muito Longamente Durante Seu Ano Passado E Chamou O Abandono A Luz Que Permite Ao Ilimitado Penetrar O Limitado Esse Switch Se De Um Lado Enquanto Há Abandono A Luz E De Outro Lado Quando Há Aceitação Pela Consciência De Se Ver Liberada De Toda Crença Qualquer Que Seja Há Haver Haver De Algum Modo Nesse Nível Um Princípio Eu Diria De Vasos Comunicantes Se Suas Crenças Limitadas São Mais Fortes Que Suas Crenças No Ilimitado Então Esse Switch Não Pode Se Operar Quando Suas Crenças No Ilimitado Se Tornam Mais Fortes Que Suas Crenças Limitadas E Suas Crenças Limitadas Se Dissolvem Por Si Então Vocês Penetram Espaços De Liberdade Para Além De Qualquer Crença Lá Onde Vibra Sua Chama Eterna Sua Parcela De Eternidade Mas Vocês Não Poderão Aceder Inteiramente A Isso Enquanto Aderirem A Um Sistema De Crenças Ou A Um Outro Que Os Mantém Na Limitação E Na Ilusão Porque Todas As Crenças São Fixação E Ligação Porque Todas As Crenças São Privação De Liberdade Mesmo Se Foram No Tempo Não Tão Antigo Como Que Muletas Que Lhes Permitiram Crescer Questão Sentir Como Um Frio Interior E Vibrações No Corpo Que Não Estão Necessariamente Localizadas No Coração Tem Uma Relação Com A Efusão Do Supramental Existem Muito Numerosas Percepções Na Vivência Da Influência Do Supramental Algumas Estão Diretamente Ligadas Ao Efeito Do Supramental E Outras São A Resultante Da Interação Entre Supramental E As Energias Limitadas Podendo Aí Também Traduzir-se Por Vibrações E Percepções Não Há Lugar Aí Não Mais De Se Colocar Questões Sobre O Significado Das Vibrações Percebidas Em Algum Lugar Do Corpo Que Seja Há Simplesmente Que Deixar Trabalhar Esta Luz Porque Seja Ela A Tradução Da Integração Do Supramental Seja Ela A Tradução Do Efeito Do Supramental Na A Abertura E Desfragmentação De Seu Ser Num Caso Como No Outro Ela Participa No Estabelecimento De Su Unidade Questão Quando O Fenômeno De Switch Ocorre A Que Correspondem As Lágrimas Que Podem Ejetar O Corpo Físico As Lágrimas Como Os Sorrisos Como Os Bocejos São Para Cada Um De Vocês Em Função De Sinais Que Vocês Manifestam A Evidência De Sua Conexão O Momento Em Que O Que Estava Ainda Tenso Se Desembaraça E Se Afrouxa O Momento Em Que O Que Estava Limitado Redescobre O Ilimitado Na Felicidade E No Relaxamento De Todas As Suas Tensões Questão As Crenças Ligadas Aos Anjos E Aos Arcanjos São Igualmente Uma Ilusão A Crença Não É A Vibração Você Pode Crer Nos Anjos E Nos Arcanjos Sem Perceber A Menor Vibração Então Sim Nesse Nível Isso Permanecerá Crença Crença E Crença Ilusão E Ilusão Quando você supera Crença A Crença 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 Des Crença 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 mas isso permanecerá uma crença, mas o dia em que vocês fazem a experiência da energia do arcanjo, do reencontro com o arcanjo ou com seu anjo guardião, isso não é mais do domínio das crenças, mas da experiência. Vocês passam nesse nível da dualidade à unidade, vocês vivem o que era exterior e separado, que passa a se tornar interior e unificado. Não é uma vã palavra quando em todas as tradições os maiores místicos lhes disseram que tornaram-se Cristo, que tornaram-se o Si, que tornaram-se o Ilimitado, mas isso era experiência, certamente colorida em palavras por esses seres, de reintegrar as dimensões da personalidade, a fim de tentar exprimir por palavras, conceitos e ideias, o que a princípio é inenarrável, porque é do domínio da essência, e falar da essência em palavras é já afastar-se da essência, a essência não se reveste de palavras, a essência é. Questão, o clima, o tempo, pode ter uma influência na efusão do supramental e na maneira em que podemos vivê-lo, recebê-lo? Incontestavelmente sim. Primeiramente, o supramental não é o mental supra. O supramental não é um braço refinado do mental. O supramental é justamente o estado de consciência onde o mental se dissolve e se dilui e não existe mais, porque o último filtro a cair antes de seu acesso à unidade é o mental. Esse supramental é influenciado do mesmo modo que suas células são influenciadas pela luz do sol e a luz da lua, do mesmo modo que a água intracelular é influenciada pelas marés, do mesmo modo. O supramental é influenciado pela agitação dos elementos. Atualmente, o fogo da terra, correspondente à junção do fogo supramental com o fogo intraterrestre, modifica os elementos da terra. A irrupção do fogo do supramental traduz-se por anomalias, eu diria comportamentais, elementos da terra, assim como vocês observaram e as observarão de maneira cada vez mais ruidosa. Entretanto, isso ainda é um filtro que os fez encarar vocês, consciências, mesmo unificadas, como separadas da consciência de Gaia, da terra. Assim, portanto, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês, entretanto, captam as vibrações, porque sua vibração celular é calçada na vibração da terra. Então, sim, há efeito dos elementos em suas diferentes camadas, mas no supramental, progressivamente e à medida em que sua imersão se prolongar nesta consciência unificada, mais descobrirão estados e espaços de si totalmente desconectados das vibrações desse sistema solar, para penetrar as dimensões de existência, além da personalidade, fazendo-os redescobrir seus veículos multidimensionais, que estritamente nada têm a ver com seus envelopes sutis, mas que são realmente seus corpos de eternidade, estendidos e não unicamente fechados em seus veículos sutis. Assim, sua centelha divina se estende em sua construção de veículo de luz, em que vocês se tornam vocês mesmos sua própria mercaba, sua própria embarcação de luz, além, ainda uma vez, das camadas sutis pertencentes a esta dimensão. Questão. É possível viver esses aspectos do supramental por sua própria força de alma, sem se apoiar nos anjos, arcanjos e os mestres? Cara irmã, você não se apoia estritamente sobre nada, porque apenas você pode realizar esse trabalho, e você sozinha. Assim como nós, anciões, sempre dissemos, assim como o próprio Orcanjo Miguel sempre disse, é a você sozinha que pertence o trabalho de revelar e despertar. Entretanto, ainda uma vez, não se trata de uma força de alma, mas bem mais, de um abandono da alma à vontade do espírito. Você deve mesmo ter em conta que está num momento de um ciclo extremamente específico, que é o final de um ciclo. E, diria mesmo, o final de um grande ciclo, que dura desde mais de 300 mil anos. Você é parte integrante, neste exato lugar do espaço e do tempo, de um processo extremamente preciso, que não tem a ver com sua força de alma, com seus desejos pessoais, mas, bem mais, a vontade da luz e a reintegração desta parcela de galáxia nos mundos unificados. Movimento, certamente, ao qual vocês são convidados, ao qual vocês devem se ajustar, se tal é seu desejo de retornar nas esferas da unidade e da alegria. Mas, ninguém, eu digo bem, ninguém, além de você mesma, pode fazer o trabalho, mas são momentos dos quais você é parte interessada, que são mais fáceis para revelar o que vocês têm a revelar. Questão Como abandonar-se à proposta que tua vontade seja feita e não a minha? Soltando o que deve ser solto Fazendo cessar a atividade do mental Fazendo cessar a atividade de suas crenças que os mantém fechados Fazendo cessar o que é do domínio da personalidade Permanecendo, ao mesmo tempo, nesta personalidade que é sua ferramenta para aceder ao que está além da personalidade Uma vez mais, não há técnicas Porque toda técnica definitivamente, mesmo utilizando o corpo, é ainda um artifício mental Ser é abandonar-se Mas este ato de abandono não é um ato elaborado pelo mental Nem elaborado por qualquer decisão procedente de vantagens e inconvenientes Mas bem mais, por um ato real vibratório correspondente ao sacrifício último chamado, nesta dimensão, transfiguração e crucificação Para penetrar os reinos da multidimensionalidade O que é pequeno e limitado O que é pesado Deve aliviar-se e desaparecer É nesse sentido que esse momento é histórico Porque jamais o afluxo da luz teria permitido com tanta facilidade realizar isso Se esse é seu objetivo E eu diria Seu único objetivo Vocês não podem ter o objetivo da luz e um outro objetivo Porque o objetivo da luz é o objetivo que deve ser único Porque todo outro objetivo levado diante de vocês afastará da luz O fogo do amor os quer inteiramente Na condição que vocês mesmos o queiram E essa não é uma decisão do mental Mas uma decisão que eu qualificaria de vibratória Quer seja o conclave arcangélico Que desde mais de um ano agora retransmite para vocês qualidades vibratórias Quer sejamos nós mesmos 24 anciões Desde tempos imemoráveis Com certamente consciências diferentes Velam desde a dissociação de seu mundo Velamos para que um dia A reunificação fosse possível Vocês agora chegaram nesse momento Nada pode negar os constrangimentos Em suas estruturas interiores e exteriores Afim de que a verdade desabroche Afim de que a verdade se manifeste Mesmo nesse mundo O mundo do artifício termina O mundo da ilusão acabou O mundo da corrupção se encerra O mundo do sofrimento começa a se afastar É tudo isso que vocês vivem nesse momento E que nós vivemos com vocês Por vocês E para vocês Questão O que vivemos nesse momento É uma etapa para o fato De tomar consciência De que somos uma parcela da fonte? Pode-se dizer isso Mas compreenda bem Que cada um está numa etapa Ou num momento diferente De sua própria revelação a si mesmo Alguns vivem esses estados Muito recentemente Outros já têm um pouco mais de experiência Da exploração desses estados Efetivamente Alguns de vocês Viajando na existência Aprenderam apropriadamente E em consciência Que esse corpo é apenas O que serve de veículo De manifestação A algo bem maior Bem além desta manifestação Bem além dos riscos da dualidade E bem além dos sofrimentos Não se esqueçam do princípio De vasos comunicantes Quanto mais de existência Cada vez menos de personalidade Até o momento Da travessia final E da extinção total Da personalidade Mas isso não é para imediatamente Entretanto Inscrito neste final de ciclo E que chegará em função De sua própria evolução De seu próprio avanço E de sua própria existência Questão O que chama exatamente existência A existência foi explicada numerosas vezes Eu os voltarei portanto Ao que foi já dito por inúmeros interventores A existência significa Indo ao mais simples Viver e ser dentro do ser O ser sendo definido Além da consciência comum Pela consciência unificada Que vive no fogo do amor Na coroa radiante do coração E da cabeça Unificada no peito E na vibração da fonte Percorrendo o corpo Questão Vocês respeitarão Nesse processo O livre-arbítrio De cada um Até o fim Ou há um momento Em que haverá Uma intervenção De sua parte Ou de outros O livre-arbítrio É uma criação Ligada A criação do karma Ligada A criação Da falsificação Desse mundo Há mais de Trezentos mil anos No momento Da precipitação Nos mundos Duais Chamada Alegórica E simbolicamente A queda Fazendo-os Experimentar O mundo Da sombra E da luz O mundo Do bem E do mal O mundo Da dualidade O livre-arbítrio Pertence A isso A liberdade É outra coisa Ela não é colorida Pelo livre-arbítrio Penetrar As esferas Da existência É sair do mundo Do livre-arbítrio Para penetrar As esferas Da liberdade Participar Da unidade É já Sair Da dualidade Estando ao mesmo tempo Ainda nesse corpo Dual Mas manifestando Cada vez mais Claramente Em sua vida Em seus comportamentos Os mundos Unitários Questão Há uma relação Entre o fogo Do coração E a respiração O desenvolvimento Do fogo Do coração Pode diminuir A respiração Sim Há uma relação Direta Assim como Inúmeros de vocês O constataram No momento Do switch Da consciência A respiração Muda de ritmo O ritmo do fogo Calca-se Sobre o ritmo Respiratório Numa outra etapa O fogo do coração Escapa Da respiração E torna-se Ele mesmo A respiração Não mais A nível respiratório Mas a nível Da própria Respiração Celular Questão É normal Sentir menos O fogo Do coração Desde a descida Do supramental O supramental É o elemento Inicializador No que foi Chamado O ultravioleta A radiação Da fonte E a radiação Do Espírito Santo A reunificação Desses três Componentes É chamada Supramental Ela é Que inicia O fogo O que o mantém E o que o nutre Entretanto Quando de algumas Fases De abordagem Da vibração Aquela pode Se impactar Na coroa Radiante Da cabeça Ali se acumular Dando então A impressão De que o fogo Do coração Está menos Intenso Isso corresponde Para cada um A ciclos Que lhes são Próprios A progressão Do fogo Do coração Não é Linear Ela segue Vai e vem Fluxos E refluxos Função De inúmeros Elementos Pertencentes As suas vidas Ou as suas Condições Ambientais No sentido Mais amplo Questão A reconexão Dos cérebros Direito e Esquerdo É uma etapa Para a existência? Incontestavelmente Dado que há Fusão Ou reunificação Da dualidade Em unidade Resolução Definitiva Do bem E do mal Há, obviamente Conexão E relação Com o que é Chamado A fusão Dos hemisférios Ou o retorno A androginia Primordial Correspondente Ao último Dos novos Corpos Questão A respiração Celular Permite ao corpo Respirar Pulsar Como um coração? Este é seu objetivo Pela própria Essência Questão Sentir uma dor No peito Pode-se ver Como uma resistência A efusão Do supramental? Não sempre Quando o supramental Se faz em ondas Pulsantes E descendentes Isso pode passar Por uma etapa Prévia De sentimento E de percepção De tensão Ou de compressão No peito E no chacra Do coração Isso não é resistência Mas adequação Questão A vida de todos os dias Pode ser um freio Nesse processo? Tudo depende Do peso De sua vida cotidiana Mas você deve Compreender Que quanto melhor Possível Você for Para a sua existência Menos o peso Da personalidade Será importante Qualquer que seja Esse peso O caminho O caminho do fogo É um caminho De leveza O fogo Alivia O que deve Sê-lo É nesse sentido Que disse Anteriormente Que vocês Devem definir Claramente Seus objetivos E qual é Seu objetivo Principal? A leveza Ou o peso? Progressivamente E à medida Em que vocês Se aproximarem De sua existência Qualquer que seja O peso Da personalidade Vocês constatarão Que esse peso Se alivia Progressivamente E à medida Em que o fogo Cresce Progressivamente E à medida Em que a vibração Se amplifica Isso é uma constante Isso é uma constante Questão Qual é a diferença Nesses dois ritmos Com relação Ao processo Do supramental O que faz Com que sintamos Mais um Que o outro Não vejo A relação A pulsação Do coração É dilatação Contração A vibração Do chakra Do coração Ou do chakra Ligado Ao supramental É uma vibração E não Uma pulsação Dilatante E contraente Esta vibração Pode ir efetivamente Mais ou menos Rápida Mais ou menos Amplamente E mais ou menos Largamente Mas em qualquer caso Não será Constrição Contração Como o ritmo Cardíaco Ela pode Eventualmente Ser comparada A uma respiração Mas não Uma contração Ou uma dilatação Não temos Mais perguntas Agradecemos Caros irmãos E irmãs Nesta densidade Eu lhes transmito Todo o amor E todas as bênçãos Do conselho Dos vinte e quatro Anciões Trago Quanto a mim A bênção Da luz azul E lhes digo Até muito breve Efusão De energia O novo humano Curta Compartilhe Inscreva-se Muito obrigada E aí E aí Obrigado.